Você joga Minecraft Bedrock? Você sabe o que realmente é Minecraft Bedrock? Bom, se você não souber, tem um vídeo aí no canal que eu explico qual é a diferença, mas basicamente, se que tá aqui do meu lado hoje, muito boa noite. Minecraft Bedrock é aquela versão que a gente joga no celular, que a gente joga no console, aí o console tem Xbox, PS4, Nintendo Switch, o celular tem o iOS, tem o Android e também o Windows 10, que é essa versão que a gente tá aqui hoje. E hoje, eu e essa pessoa maravilhosa aqui do nosso lado, muito boa noite novamente. Tudo bem com você? Boa noite, Gil, tudo ótimo e com você? Maravilhosamente, porque hoje nós vamos falar sobre os 5 youtubers de Minecraft Bedrock que você deveria conhecer. Vamos lá? Embora! Na verdade, a gente não vai a lugar nenhum, né? Porque a gente vai ficar aqui parado o vídeo inteiro. Então por que me chamou? Inclusive, o objetivo desse vídeo é a gente unir a comunidade e mostrar pra vocês, que são pro players ou que são novatos no jogo, outros criadores de conteúdo Bedrock. Porque a gente sabe, né? A gente vê lá aquela farm linda, aquela construção linda lá no Java, vem aqui pro Bedrock, às vezes nem sabe qual que é a diferença, se tem diferença, faz e dá tudo errado. Isso é muito frustrante, eu tô aqui com a Cic e tem uma história linda pra contar pra gente sobre isso. Já contei essa história pra quem perdeu lá no nosso vídeo do TikTok, não, o nosso vídeo de perguntas e respostas. Então se você não viu, passa lá e dá uma olhadinha que o vídeo tá bem legal. Mas eu explico de novo, que eu comprei errado, né? Fazer o quê? Viste, eu sou comproteada. Eu comecei a jogar o Minecraft recentemente e eu não sabia que existia diferença de Java e Bedrock e tal. E aí eu fui no que tava mais barato e acessível pra eu comprar na hora e me lasquei. Só depois que eu tinha que tentar fazer as farms e não conseguia, e não conseguia. Mas aí esse carinha aqui do lado me ajudou muito a entender e a me apaixonar pelo Bedrock. Exatamente. E antes de começar esse vídeo, eu sei que vocês estão ansiosos. Ai, mas ele enrola demais, enrola demais. Eu quero divulgar um fato importante pra vocês. A comunidade de Minecraft Bedrock, ela é no mínimo duas vezes maior do que a do Java. Então vamos dar as mãos e vamos nos unir, porque a gente é muito forte sim. E juntos a gente vai construir conteúdos cada vez mais legais. É por isso que eu tô te convidando você aqui agora. Você tá achando que eu vou falar de outros youtubers sem falar de mim antes? Tá achando errado? Se inscreve aqui no canal, eu faço vídeo de Minecraft de aventura, survival, tutoriais, novidades. Agora tem vídeos de diversão também, de entretenimento, só sobre Minecraft Bedrock. Então seja bem-vindo ou bem-vinda. E essa lista teve um critério, né? Pra gente escolher, assim, quais seriam esses youtubers, qual que é a ordem desses youtubers aqui hoje. Isso, você comentou que a lista seria por velhice, mas não é por velhice de idade dos youtubers, e sim por quanto tempo que eles têm o canal. Número 1, aquele, aquele que inclusive já apareceu lá no canal dele umas duas vezes, né? Inclusive já fez live aqui comigo. É o famoso, ele, o Gabriel Craft. Não, tô zoando, peraí. Eu zoei tanto que eu falei o nome dele errado agora. E o primeiro dessa lista, que é uma pessoa que eu já gravei, é um cara muito gente fina, que a gente já trocou bastante figurinha, já apareceu em live aqui no canal, já apareceu vídeo aqui no canal. É o Gabriel Craft, e ele criou o canal em fevereiro de 2015. Inclusive o cara é um visionário, porque dessa lista aqui ele foi o primeiro a criar o canal e tá indo muito bem. Mesmo galerinha, o primeiro a criar, lembrando sempre, na categoria Bedrock. Nós sabemos que tem vários criadores do conteúdo Java por aí, bem mais antigos. Nós estamos focando no Bedrock. Exatamente. E outra coisa importante de ressaltar também, é que a gente sabe que tem vários outros youtubers que vieram antes, mas eu tô falando daqueles youtubers que estão ativos hoje, justamente pra vocês poderem sair desse vídeo, ir lá e conhecer o trabalho desses caras aqui. Infelizmente a gente não tem nenhuma mulher, se e agora? Ai meu Deus, tem que melhorar esse negócio aí, meninas, meninas, levantem-se, ativam, assim, do Minecraft, venham, venham. E ele sempre começa seus vídeos com o bordão. E aí galerinha, beleza? Gabriel Craft com mais um vídeo pra vocês. E aí galerinha, beleza? Gabriel com mais um vídeo pra vocês. Exatamente. E ele é focado em projetos grandes de decoração, como o castelo que ele fez, aquele grande portal do Nether também, que eu tive o prazer de ver ao vivo, que vocês estão vendo aí agora. E ele tem uma característica, né? Ele é engraçado, né? Eu acho ele super divertido, dinâmico nos vídeos. Ele tem uma série survival muito bacana e megamente embelezada, porque ele faz umas construções muito tops. Ele ainda é Thumb Naker aqui do meu canal, faz essas Thumbs maravilhosas aí. Inclusive, ele também me falou uma coisinha, como a gente é amigo-se, um segredo aqui que você vai ficar sabendo, mas só você vai ficar sabendo. Mentira, vou contar pra todo mundo. Ele falou que tá preparando grandes novidades, que além da série survival focada em decoração e em headstone, pra você que quer aprender sobre headstone e também ele vai fazer algumas outras coisas aí que logo, logo vocês vão ficar de cara. Então, dá uma olhada no trabalho dele, é o primeiro link aqui na descrição. Vamos pro próximo? Sim, bora. Aliás, não vamos embora, né? Nós não vamos se mexer. O segundo dessa lista é o Vitor Game, que ligou o seu canal em outubro de 2015. Inclusive o Vitor, que eu também já gravei vídeo com ele lá. E logo, logo a gente vai lançar um projeto aí que vai ser fantástico. Mas você vai ter que ficar aqui no canal pra você poder descobrir, né? E eu gosto muito da intro do canal dele, que tem uma cenazinha de luta que é bem bacana e aí do nada ele vira Vitor, sou eu! Ha! Dá like! Vitor, sou eu! Ha! Dá like! Eu acho muito divertido. Ele é muito animado também, eu acho bem engraçado os vídeos dele. Ele tem uma série atualmente bem bacana, que é Minecraft Origem 2, que ele tem jogado bastante, inclusive com muitos amigos, fazendo parte principalmente das lives de construção. E o mapa dele tá ficando muito, muito lindo. E os amigos vão lá pra ajudar ele. Ele fala que os amigos estão buildando pra ele. Eu acho muito bacana. Ele tem várias palavras diferentes, que eu acho bem legal. E outra coisa também que eu gosto muito do Vitor C, é que ele foca também em farms, né? E as farms dele são mais simples também. Algumas mais simples, outras mais complexas. Isso é bem legal, porque se você tá aí jogando Minecraft, às vezes você quer fazer, sei lá, você precisa de muita pólvora, ou você precisa de muito papel, sei lá, de alguma coisa, de redstone pra fazer mais outras farms. Ele tem várias e várias, várias farms, que inclusive ele faz no Survival. E é bem legal, porque é mais fácil de você compreender como que você pode replicar no seu mundo. Então dá uma olhada lá, que o link dele vai tá aqui na descrição, e vamos pro próximo. Não vamos não. Calma aí. Eu tenho revelações pra fazer nesse canal. Revelações? Isso mesmo. Foi vendo exatamente uma farm de slime no canal dele, que eu conheci você. Sério? Exatamente. Nossa, que lindo, cara. Nossa, agora eu tô chorando aqui de emoção. Vou até sair do mapa e meio parar de gravar. Esse cara tá zoando. Ah, eu não sabia disso não, eu tenho que agradecer muito ele, então. Ou não, né? Ou não, eu acho que é mais ou não, né? O próximo é o Matheus Lima, que criou o seu canal em abril de 2016, inclusive tá com muitos vídeos também. Isso mesmo, ele dá as boas-vindas no canal dele com... Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Cara, ele tem uma série hardcore. Pra você que não sabe, hardcore é o seguinte. Hardcore é um modo de jogo que não tem nativamente no Minecraft Bedrock, só no Minecraft Java. E é por isso que a gente olha para baixo e fica triste. Mas funciona da seguinte forma. Quando você morre, o seu mapa, ele é deletado. Você não pode morrer nenhuma vez. E usando um add-on, que estende a experiência do jogo, ele instalou isso no Minecraft Bedrock. E é uma série muito legal, que a gente fica ali tenso a todo momento. Será que ele vai morrer? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque se ele morrer, a série acaba, né? Então isso realmente dá um frio na barriga gigante. Deus o livre, jogar hardcore. Eu ia morrer no primeiro episódio e não ia durar nada, sério. Ia mesmo. Eu sou muito tonga pra essas coisas. Não dá não, gente. Não dá não. Eu sobrevivo a coisas imagináveis. Aí morro por tonguice. Coisa boa. Não dá, não dá, não dá. Mas ele também tem uma série survival muito boa, muito forte, que ele chama vários convidados. Tem construções incríveis também. Top da balada. E fora os vídeos de dica que ele faz também, né? Às vezes você não sabe como é que eu posso matar o It. Às vezes você não sabe coisas especificamente que ele vai lá e te ensina pontualmente como que você pode fazer as coisas no Minecraft Bedrock. É bem legal. Bem bacana. E também temos várias outras séries diferentes. Inclusive tem uma série iniciada recentemente com um capítulo só. É um de Skyblocks, que eu achei muito diferente, muito top. Tem uma galinha de pedra. E ela não bota ovo. Ela bota pedra. Gente, não, peraí. Aí tinha uma vaca de gelo. Eu tenho certeza que ela vai dropar um bloco de gelo também. Mas só tem um episódio. Matheus, por favor, continue. Eu tô esperando. Eu quero ver o que que acontece. Please. É, Matheus. Agora você vai ter que continuar a sua série de Skyblock e continuar também a série Hardcore. Boa sorte pra você. Espero que você não morra. O link dele está aqui na descrição. Se vocês quiserem, é só dar uma olhada lá. Eu indico bastante. Por favor, Matheus. Eu preciso saber se a ovelha de diamante dropa lã de diamante. O próximo da lista é o Noobzinho, que começou em setembro de 2019. Você sabia, Si, que eu voltei a gravar vídeo em dezembro de 2019, depois da minha pausa de dois anos? Pois é. E ele voltou e já tá fazendo algumas séries bem legais também. Eu acho que isso é um sinal, hein? E ele salda o pessoal do seu canal com... E aí, seus doidinhos? Eu sou o Noobzinho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, seus doidinhos? Eu sou o Noobzinho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E ele faz uma série de sobrevivência bem legal. Inclusive, pra você que é novato no jogo, eu acho que o Noobzinho é ideal. Porque ele começou uma série de sobrevivência, onde ele ensina passo a passo como jogar, desde o começo mesmo, falando sobre as noções básicas do jogo. E tá bem legal. Eu recomendo muito que você vá lá e dê uma olhada. Ei, você. Tá cansado de começar um mapa survival e depois de dias desistir porque não consegue evoluir? Além disso, ele tem vários tutoriais e farms muito bacanas. Ele manja muito de decoração. Eu vi uma live dele decorando. Ó, menino. Meu Deus. Tem que aprender muito com ele, hein? Sabe uma farm que eu gosto muito que ele fez? É a farm de Wither Skeleton. Onde ele conseguiu essa proeza que vocês estão vendo aí. Ele conseguiu dropar a cabeça de um Wither Skeleton com a mão, cara. Isso é uma sorte que eu nunca vou ter em toda a minha vida. Muito cagado mesmo. E o último dessa lista, mas não menos importante, pelo contrário, o Foca Joga. Ele é... Cara, ele começou o canal dele em abril de 2020. Ou seja, é muito recente. Mas é um canal que eu vou falar pra vocês. É muito bom. Eu mesmo assisto vários vídeos deles. Eu acho que ele nem sabe que eu assisto os vídeos ou se dele. Muito bons, por sinal. E ele sempre chega no vídeo falando. Fala aí, guruzada do YouTube. Beleza. Fala aí, guruzada do YouTube. Beleza. Ele tem aquele jeito dele que também é bem engraçado. Ele é focado realmente... Ele começou o canal dele focado realmente em fazer farm. Isso é farm de mobs, de cana, de roda de Wither, de bruxo, de slime, de ouro, de Entenis, de Aldeão, por o Esmeralda. E se eu continuar falando aqui, eu vou ficar até amanhã e vou ficar sem ar e vou morrer também. É farm que não acaba mais. E farms top, enormes, muito boas, que rendem muito, vale a pena. Isso. E ele também tem farms simples também. É isso que eu gosto dele. Ele é bem equilibrado. E é um cara que posta vídeo, assim... Posta muito vídeo. Então, se você quer aprender a fazer farm pra você pegar os itens mais fáceis, ter mais itens no Minecraft, ele é um cara, assim como os outros aqui dessa lista, que tem vários vídeos bem bacanas pra você dar uma olhada. E, recentemente, ele começou até a fazer uma série de survival, né? Mas tá bem no começo ainda. Tem sete episódios. Que também é focada em farm. Só que no survival, né? Então é isso, Si. Esses são os cinco youtubers de Minecraft Bedrock brasileiros que você deveria conhecer. E, antes de finalizar esse vídeo, eu queria só fazer um agradecimento aqui, ó, aos últimos membros ferro do canal. Vamos lá. Ao GuilhermeXplayX, ao João Neto, ao Galba Rosite e também ao Gabi Mercury, tá? Muito obrigado por ser membro ferro desse canal, por fazer parte dessa comunidade. A gente foca em criar uma comunidade de pessoas unidas que queiram jogar juntos, que queiram se divertir, criar conteúdo, realmente fazer parte disso aqui, sentir que isso é de vocês, porque a gente não existiria se não fossem vocês. Si, é sempre uma honra ter você aqui ao meu lado. Muito obrigado por fazer esse vídeo comigo. Espero que você volte mais vezes. Vi até que você também trouxe as suas filhas aqui, né? Tem que trazer, né? Senão elas ficam chateadas, né? Eu venho aqui e não trago elas e dá pra dar um passeio nessas flores. Olha que flores lindas que tem aqui atrás. Elas têm que aproveitar isso aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo amanhã, às 11 horas. E fui! Abacaxi. Minoceronte. Copo. Garfo. Mouse. Nuvem. Teclado. Vulcão. Balão. Tapete. Carteira. Abelha. Será que o Milão é uma boa, né? A Faixa do Bernardo fica conversando assim também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.